Gente, nós estamos aqui com a Comissão de Saúde, vereadores, com os técnicos da Secretaria, visitando essa obra que vai ser um marco na nossa cidade, um novo equipamento para dar um melhor atendimento para a nossa população, um acolhimento maior para todos aqueles que nesse momento ruim de saúde, no momento que a pessoa vem em busca de uma cura, de um tratamento, que ele seja acolhido, seja bem recebido, ele tenha um horário, se for necessário, ficar em observação, ele vai ter todo o conforto da observação, vai ter pequenos procedimentos cirúrgicos nessa unidade, então a gente vai separar o que é hospital, a coisa grave, a internação hospitalar, e aqui o pronto atendimento que vai desde uma dor de cabeça ou um pequeno acidente, o atendimento de emergencial mesmo, porque o preventivo ele vai continuar nas 30 usafas, mais 4 que nós já estamos soltando 3 agora, né, a próxima fica para o próximo ano, então teremos 34 unidades de saúde que é a parte de prevenção, e aqui aquela coisa da emergência, eu estou passando mal, vem para cá, mas com todo o conforto, separada de emergência de pediatria, adulto, feminino, masculino, os consultórios, teremos instalações já para raio-x, tomografia, laboratório, enfim, não vou falar que é um mini hospital, mas é quase, né, a gente tem uma estrutura que eu acho que a Baixada Santista merece, a nossa cidade merece, e na Baixada Santista eu acho que não tem uma coisa pública com esse porte, então estou muito feliz com o adiantado das obras, e vamos correr agora para até o aniversário da cidade, a gente ter toda essa estrutura funcionando.